Olá, tudo bem? Quinta-feira, dia 4 de março. Já estamos indo para o final da nossa lição. Que pena, né? Passou muito rápido, mas tem sido muito bom passar esses momentos aí dentro da sua casa, aí no seu coração. Espero que tenha sido uma bênção para você, como tem sido para mim. Quinta-feira o tema é uma transformadora oferta de reparação, texto de Isaías 53, verso 10 a 12. Eu queria ler com você. Pega sua Bíblia e acompanhe comigo. Diz assim, Por isso, eu lhes darei muito como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Um resumo aqui desse trecho que nós lemos é que a oferta de reparação de Cristo, ela veio para reparar os estragos que já aconteceram no passado e que ainda acontecerão. A oferta de Cristo, ela é suficiente para substituir tudo aquilo que nos levaria à morte para a vida eterna, se nós aceitarmos a ele como Senhor e Salvador. Em Romanos, capítulo 5, verso 8, diz assim que Jesus veio morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, era imerecido, mas ele veio porque nos ama. E esta oferta, ela é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Querido amigo, pecado confessado é pecado perdoado. Portanto, que nós aceitemos essa oferta de Cristo, total, completa, pela nossa salvação, por mim e por você, que Cristo nos dá hoje ainda essa oportunidade, a porta hoje ainda está aberta. Então, essa transformadora oferta de reparação que é necessário apenas quando Cristo toma conta do nosso coração, porque aí a gente sente essa necessidade, e aí entra a parte finalzinha que a gente leu ali, que ele veio pelo pecado de muitos e não de todos, é porque não é todos que aceitam que nós possamos fazer parte desse povo que aceita, desse grupo, que aceita essa oferta e que essa oferta transborde, pois, em nosso coração e mude cada dia o nosso viver, amém? Vamos orar? Querido e bom Pai, a nossa gratidão, porque o Senhor fez uma oferta que era suficiente para a salvação de todos nós, mesmo sem merecer, mesmo de maneira impensável, o Senhor o fez, porque nos ama. Queremos tomar posse desse amor mais uma vez, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Valeu! Deus abençoe você. Amanhã é o nosso último encontro. Até lá!